Hoje nós vamos descobrir 5 curiosidades incríveis sobre o peixe palhaço, o Nemo, do filme Procurando Nemo. Fica até o final do vídeo. Fala aí Fez, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo incrível do nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar no mundo do peixe palhaço, o Nemo, do filme Procurando Nemo. Preparados para descobrir 5 curiosidades fascinantes sobre esse peixe? Então vamos lá! Curiosidade 1. Relação simbiótica. Você sabia que o peixe palhaço tem uma relação simbiótica muito interessante com as anêmonas do mar? Isso mesmo! Esses peixes vivem em uma parceria incrível com as anêmonas. As anêmonas oferecem proteção aos peixes, enquanto esses oferecem alimentos e limpeza para as anêmonas. É uma verdadeira relação de cooperação. A segunda curiosidade é que o peixe palhaço tem a habilidade de mudar de sexo. Quando o macho dominante morre ou desaparece, a fêmea maior se transforma em macho e assim assume o papel de reprodução. É uma adaptação incrível para garantir a sobrevivência da espécie. Terceira curiosidade. Localização das anêmonas. Sabia que o peixe palhaço são muito seletivos com relação às anêmonas que vivem? Cada espécie de palhaço tem uma preferência específica por uma determinada espécie de anêmono. Eles desenvolvem uma camada protetora de muco que os torna imunes aos nematocistos das anêmonas, permitindo que eles vivam em meios aos tentáculos urticantes. Curiosidade 4. Habilidade na natação. Esses peixes são ótimos nadadores. Apesar de terem nadadeiras curtas, são capazes de nadar rápido e habilmente através dos recifes de corais. Essa habilidade é fundamental para evitar predadores e encontrar alimentos. É impressionante como eles exploram o ambiente marinho. Por fim, a quinta curiosidade é sobre a forma como os peixes palhaços se comunicam. Eles usam vibrações corporais e sinais visuais para se comunicar com os outros membros do grupo. Essa comunicação é essencial para a coesão e a sobrevivência do grupo, além de ser um espetáculo visual muito interessante. E aí, refes, gostaram das curiosidades do peixe palhaço? Esse animalzinho incrível e super colorido, cheio de personalidade, são realmente fascinantes. Espero que tenham se divertido e aprendido bastante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Me segue no Instagram. Até a próxima aventura nos rífes. Tamo junto!